Olá, hoje vamos narrar o testemunho de Tânia Luísa Gomes Magalhães, mãe unida em oração internacional em São Paulo, capital. Um testemunho impactante que mostra o quão importante é estarmos na brecha clamando pela vida dos nossos filhos e escolas. Nunca é tarde para Deus. Em uma de nossas reuniões, uma das mães chegou mais cedo e trouxe outra mãe pela primeira vez. A mãe visitante começou a conversar e abrir seu coração. Uma mulher bonita, simpática, elegante, comunicativa. Ela começou a compartilhar sua vida e nos disse que seu esposo era auto-executivo de uma multinacional e que viajava muito, mas dava todo o apoio financeiro a ela e aos filhos para que nada faltasse. Quando era possível, iam à igreja, mas tinham muitos compromissos sociais. Seus filhos eram prioridades para eles. Maria Clara, de 7 anos, Daniel, de 9 anos e Maria Alice, de 12 anos. Na época, ela foi bem enfática no que tange à liberdade de escolhas. Dizia, nas reuniões de nosso PGO, pequeno grupo de oração, que os filhos tinham que ser independentes para fazerem suas escolhas. Ela participou conosco algumas vezes e sempre com o mesmo discurso. Após algumas semanas, não me recordo bem, ela parou de ir. Entramos em contato e nos informou que estava com muitas atividades e que não sobrava mais tempo para orar pelos filhos no grupo. Também disse que iriam se mudar para outro estado devido ao trabalho do esposo. Passado alguns anos, seus filhos cresceram, viajaram muito, conheceram muitas pessoas. Acompanhávamos a vida dela de longe, pois a amávamos. E sempre pedíamos a Deus que a ajudasse em sua vida, dando sabedoria e discernimento na criação dos filhos, pois aquela forma de pensar, sem dar limites para eles, não seria bom e poderia trazer consequências sérias, drásticas. Educação não se compra, não se barganha com presentes. Ela não estava buscando, na palavra de Deus, subsídios para educá-los, para ensiná-los. Hoje passo a escrever estas linhas com autorização dessa mãe e com muita alegria no meu coração. Durante uma de nossas reuniões, ela apareceu e na hora ficamos surpresas, perplexas, perplexas com a presença dela. Não a esperávamos. Para nós, ela ainda estava viajando. Ela chegou totalmente diferente da primeira vez. Era outra mulher, sofrida, destruída, amargurada, com muita dor no coração. Naquele dia, nossa reunião foi diferente. Foi o momento de dar total apoio a ela. Ficamos sabendo que já estavam em São Paulo por volta de dois anos e também na igreja que eles frequentavam, mas que os três filhos não estavam mais indo. A filha mais nova, agora com 17 anos, já era mãe de um bebê de quatro meses que eles estavam criando, pois o rapaz não assumiu. O filho do meio se envolveu com colegas na escola e começou a usar crack. Vivia saindo e entrando em clínicas de recuperação. Um sofrimento. A filha mais velha era a única que estava tentando levar a vida, mas com muita dificuldade, pois se sentia perdida e sem referências. A situação estava insustentável. Naquele momento, nós choramos com ela e dissemos que Deus iria restaurar aquela situação. Que criamos no poder e no amor de Deus. Sabíamos que Deus era o Deus misericordioso e de graça. Que ela precisava apenas entregar cada filho no altar e confiar no que Deus iria fazer. Foram três anos orando para que o quadro mudasse. Ela não faltou mais a nenhuma reunião. Ela clamava e chorava perante o Senhor pela vida de cada um dos três filhos. Deus respondeu nossas orações. A filha mais nova, Maria Clara, agora com 19, foi morar com o pai da criança. Ambos estão na igreja e criando o filho nos caminhos do Senhor. O filho do meio, que era dependente químico, foi liberto das drogas. Está morando com a tia no Canadá. Está trabalhando e entrou para a universidade. Está cursando tecnologia da informação. A filha mais velha está fazendo a universidade na área biomédica. E é líder dos jovens na igreja. Está extremamente feliz. Uma menina muito especial. Mesmo com tantas lutas, a vitória foi alcançada. As marcas ficarão para sempre. Mas Deus operou um milagre. Porque nunca é tarde para Deus. Mães unidas de oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Amém.